Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos aí para acompanhar os nossos vídeos. E como minha princesa está mostrando aqui para vocês, o que a gente vai fazer aqui hoje é o modelo de pão de fevereiro de 2019. Olha que coisa mais linda! Então vamos lá para a gente saber como é que a gente vai fazer essa maravilha. Perfeito! Então a gente vai lá mostrar como que a gente vai fazer o nosso lindo pão do nosso modelo de pão de fevereiro. Então o que a gente vai fazer aqui, gente, é o seguinte. Eu já deixei as massas aqui já, tudo já no jeito para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Primeiramente a gente vai cortar uma massa, você vai deixar uma massa aí, uma tira de massa de 350 gramas, tá? Uma outra tira de 250 gramas, tá certo? Então olha, nós temos aqui o nosso recheio e a nossa cobertura. Aí nós temos aqui também, olha, três discos de 140 gramas cada um, tá? Então a gente vai abrir ele o mais fino que você puder, tá bom? 140 gramas os três e aqui nós temos o restante das massinhas, que aqui deu 60 gramas e 40 gramas. Então o que é que seria aqui? A gente vai juntar com mais um pouquinho que vai sobrar um pedacinho aqui dessa massa e nós vamos juntar com aquele outro maiorzinho lá. Perfeito? Jóia! Então para a gente entender o que a gente vai fazer primeiro, eu vou deixar aqui a nossa cobertura e nós vamos fazer o nosso recheio. Aqui são a massa de 350 que a gente vai rechear com o nosso delicioso creme pastillera, creme de confeiteiro, que a gente já deu a receita para vocês. Vou deixar na descrição para vocês olharem, tá bom? Aqui a gente vai rechear, lógico, você vai rechear do que vocês quiserem também, tá? A gente vai dar a sugestão do nosso recheio que nós vamos fazer aqui de creme com banana e canela. Olha só que delícia! Aí você vai rechear a quantidade que você achar necessário, que você queira, né? Então aqui, ó, passamos o nosso creme. Não precisa vir até a ponta, tá? Porque quando a gente for enrolar, ele tem que ter um espacinho para ele fechar. Agora aqui a gente vai pegar a nossa banana. De preferência, quanto mais madura, melhor. E aqui a gente vai cortar no meio, mas também você vai poder fazer do jeito que você quiser. Se você quiser cortar de rodelinha, enfim, do jeito que vocês quiserem, tá? E aí a gente completa aqui, ó, as nossas bananinhas. Então espalhamos aqui a nossa banana. A gente vai colocar aqui a nossa canela. E a canela é também a gosto. Como a minha princesa adora canela, então creme com banana e canela, tudo de bom. Mas você pode fazer aqui também, olha, um recheio salgado. De frango, catupiry, de presunto e queijo, enfim, do que vocês quiserem aí, tá certo? Então agora aqui a gente vai enrolar igual um caracolzinho aqui, ó. Vamos fechar nossa massa. A gente dá uma leve apertadinha aqui, ó, pra ele ganhar o volume da nossa banana, certo? Então aqui ela vai ficar, né, esse abertinho aqui, ó. É importante que ele fique, não precisa fechar não, tá? Porque agora a gente vai fazer a nossa cobertura. Vamos tirar um pouquinho do trigo que está na nossa massa e vamos deixar ela aqui, ó. Por enquanto vai ficar aí paradinho, porque agora a gente vai fazer a cobertura dessa massa. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela cobertura de renda, que a gente já ensinou vocês a fazerem também de um pão renda. Que fica muito lindo que a gente vai fazer a nossa cobertura. A gente vai pegar uma faca, você pode pegar aqueles cortadorzinhos de cortar pizza, enfim. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer diversos cortezinhos aqui, ó, de aproximadamente um dedo, né, de largura. Então aqui eu vou deixar a nossa massinha mais retinha, mais ou menos do mesmo tamanho da outra. E nós vamos fazer isso, ó. Você vai cortar aqui um talhozinho, mais ou menos um dedo, de novo, ó. E aí a gente vai acompanhar a nossa massa toda, ó, na mesma reta aqui, ó, tá? Aqui, aqui e aqui, ó. Perfeito? Então agora, vamos ver se dá para mostrar. Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse e jogar por cima do outro. Vamos pegar aqui, ó, e esse daqui você vai vir por trás, ó. Beleza? Deu para pegar? De novo? Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Sempre por trás, ó. É só você jogar ele aqui por trás e o próximo você joga ele para cima, ó. Devagarzinho, ó. Pega aqui. Puxa. Ó. E assim a gente vai fazendo até o final, ó. E o nosso finalzinho aqui, ó. Perfeito? Ó. Ó. Dá para ver, amor? Certinho? Então, aqui, ó, deixa eu dar uma esticadinha. Porque aqui, ó, tá vendo? Ele já vai dar uma esticadinha, ó. Tá vendo como ele fica uma rendinha bonitinha. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse restante daqui. Vamos deixar ali para nós entrarmos para a nossa bolinha. Aqui também dá para a gente deixar ela mais retinha. Perfeito. Porque assim ela vai dando volume na nossa bolinha. Aí aqui nós vamos fazer o quê, ó. Vamos pegar uma gema e vamos pincelar aqui, ó. Um pouquinho de gema no meio, em cima do nosso pão. E vamos colocar a nossa cobertura para que ele não fuja quando ele for crescer, ó. Aqui também, amor, não esqueci. Ó, a gente vai fechar aqui, ó. Você vai dar uma apertadinha para ele fechar, tá bem? Vamos colocar aqui em cima. Ó. Vamos ajeitar aqui bonitinho. Dando uma abridinha nele, ó. Para ele fazer o efeito aí, ó. Ó. Deixa eu puxar mais para cá. Aqui a gente vai pôr aqui para baixo. Aqui assim e perfeito. Agora aqui a gente vai colocar na nossa forma. Essa forma aqui eu estou com o aro removido, tá? Aqui eu só passei óleo, só montei com óleo. Essa forma aqui ela tem 30 centímetros de diâmetro, porém nós não vamos usar ele todo. Mas como o nosso pão crescer, ele vai absorver todinho esse volume aí. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer aqui, amor, ó. Vamos fechar a nossa rosquinha aqui, ó, dessa forma. A gente vai pegar aqui aquela partinha que nós não fechamos e vamos colocar aqui, olha, casadinha e vamos dar uma apertadinha, ó. Perfeito? Vamos ajeitar ela aqui agora na nossa corno. Aqui assim. Vamos dar uma esticadinha nela. Perfeito? Joinha? Tá. Perfeito. Então aqui agora a gente vai fazer agora as nossas laterais aqui. Vamos fazer aqui? Vamos pegar aqui os nossos três discos. Tirar um pouquinho do excesso de trigo daqui. Os três discos, como eu falei pra vocês, tem 140 gramas cada um. E a gente abre ele, um disco, do mais fino que der. Tirar aqui também. E agora aqui a gente tá fazendo o quê? Eu tô fazendo com o nosso óleo de girassol. O óleo de girassol, de milho, soja, enfim, o que vocês tiverem. É só a gente pegar aqui um pouquinho do óleo e você vai espalhar na sua massa, olha. Isso, olha. A quantidade aqui, gente, é só mesmo pra gente, olha, molhar mesmo, somente assim, a nossa massa. E aí aqui a gente vai misturar um açúcar com canela, né? E nós vamos jogar aqui a quantidade que vocês acharem também, olha, necessária e que vocês gostem também. Mas se você não gosta de açúcar com canela, você pode jogar aqui açúcar com coco, fazer uma pastinha também com coco, açúcar e margarina. Você pode jogar aqui também, enfim, aí vai muito do gosto, tá bom? Então aqui a gente coloca aqui um punhadinho. Agora a gente coloca a massa aqui por cima. E vamos, ó, tá puxadinha pra ele ficar niveladinha. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos espalhar o nosso óleo e jogar o nosso açúcar. Então aqui nós temos já os três discos colados aqui um no outro. E aí nós vamos dividir agora a nossa massa igual uma pizza, em oito pedacinhos, tá? Dividimos a nossa massa, né? A gente vai tirar aqui, olha, cada um, né? Um quadradinho vem pra cá, um quadradinho, né? Quadrado é ruim, né? E aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cortar, fazer um leve cortezinho aqui, olha, no meio. Bem no meio dele, ó. E nós vamos passar ele de baixo pra cima, ó. Vamos colocar pra cima aqui, ó. E vamos dobrar ele pra fora. E aqui a gente dá uma apertadinha nele aqui, ó. E aqui a gente dá aquela apertadinha aqui, ó. Então ele vai ficar mais ou menos aqui parecendo uma folha, ó. Perfeito? Então aqui vamos fazer, ó, mais ou menos desse jeito aqui. Fazer todos os outros, dando aquela chegadinha. Tá vendo? Parece uma folha, certo? Então agora aqui, olha, você vai usar a sua criatividade, tá certo? Aqui a nossa criatividade é o seguinte. Você vai colocar ele... Vamos ver se dá pra ver, amor, ó. Você vai colocar ele aqui, olha, do lado do seu pão, ó. Dessa maneira, parecendo uma folhinha mesmo, ó. E aí você vai intercalar ele aqui, ó. Bem do lado do nosso pão, ó. E aí a gente vai juntando os oito pedacinhos aqui, ó. Aí você dá aquela ajeitadinha bonitinha no seu pão pra ele ficar com este formato aqui, ó. Bonito? Então tá bom. Então agora aqui vamos tirar um pouquinho do nosso açúcar aqui pra gente poder enrolar e fazer também agora o meio do nosso pão. Esse restantinho aqui ali de massa que ela já estava fermentando. Então o que a gente faz aqui? Duas coisas. Você pode dividir ela aqui no meio com um pouquinho de canela. Ó. Tem um pedaço. Então vamos dar um pouquinho pra cada um. Aqui nós temos 60 gramas. Então vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos juntar ele aqui embaixo pra gente não desperdiçar a massa. Se você quiser também, dá pra fazer o seguinte. Com esse restante de massa a gente pode fazer até, olha, um coraçãozinho pra gente colocar ali. Ó. Vamos fazer, né, amor? Vou deixar aqui do lado, ó. Só a gente dá aquela apertadinha. Vamos deixar aqui do lado aqui que depois eu vou fazer um coraçãozinho dela. Aqui a gente vai embolar, ó. Vamos bolear aqui a nossa massinha, ó. Ó. Bem devagarzinho. Puxando aqui pra trás, ó. Vou desse lado. Ó. E fizemos a bolinha. Com essa outra aqui que nós já tínhamos ali, nós vamos fazer o quê? Vamos apertar e vamos pegar aqui um pouquinho de trigo. Aqui, ó. Vamos jogar em cima da nossa massinha. Vou deixar aqui do lado. Vamos apertar aqui, ó. Um pouco. Deixando um pouquinho mais fino. Não precisa colocar o rolo aqui não, tá? Porque também é só uma treliça que nós vamos fazer aqui. O que é a treliça? É um rolinho marcador de rede. Esse rolinho marcador de rede você encontra em lojas especializadas pra padaria, produtos de confeitaria, enfim. Ele é de rede, tá? Tem muitos amigos aí que perguntam pra gente. Adilson, mas como é que é esse nome desse rolinho? É um rolinho marcador de rede, tá? Então, aqui a gente dá aquela esticadinha na nossa massa. Colocamos um pouquinho de trigo. E aqui a gente aperta a nossa treliça, ó. Ó. Marcando a nossa redinha, ó. Apertando com uma certa força, né? Uma pressãozinha. Ó. Perfeito? Porque agora que a gente vai abrir, ó. E ela vai marcar a nossa redinha. Ficando assim, perfeito? E aqui nós vamos fazer isso aqui. Vamos colocar aqui em cima da nossa bolinha. E vamos colocá-la aqui, ó. Todinha para dentro, ó. Então, aqui. Vamos fechar a nossa redinha. E no meio do nosso pão nós vamos colocar a nossa redinha. A bolinha com a nossa redinha. Se você quiser rechear também a sua bolinha, também não tem importância. Pode rechear. Então, aqui agora a gente vai usar o nosso rolo para a gente abrir um pouquinho aqui, né? Para a gente deixar um pouquinho mais fina para a gente fazer o coraçãozinho. Deixa eu pegar o rolo. E vamos abrir. Fininho. Só para a gente aproveitar esse restante de massa. Vamos pegar um cortadorzinho. Um cortadorzinho de coração, do meu amor. E aqui a gente vai cortar, olha. O que der para a gente cortar de massa, olha. Vamos aproveitar aqui. O coraçãozinho perdeu a pontinha. Não tem problema. Vamos pegar aqui, ó. Uma gema agora. E a gente vai pincelar o nosso pão todo. E vamos colocar aqui, olha. Na emenda. Entre um pão e outro, olha. A gente vai colocar os nossos coraçõezinhos, olha. Esse caso aí é do jeito que vocês quiserem aí, olha. Somente para a gente fazer o enfeite, para que nós possamos estar fechando o nosso pão aí, olha. Vamos pôr esse daqui desse lado, amor. Porque esse aqui ficou sem a pontinha, olha. A gente põe ele aqui, olha. Não estou vendo aí como é que está ficando, hein? Mas, mais ou menos, né? Está dando para ver mais ou menos, certo? Então, agora aqui a gente vai pincelar o nosso pão todo, olha. O que sobrou da nossa massa foi só esse tequinho aqui, olha. Dava até para a gente abrir e colocar mal o coraçãozinho, mas vamos deixar aqui, vai. Então, aqui, olha. Foi desse jeito aqui. Agora, vocês estão vendo aqui, gente. Vamos deixar ele crescer aproximadamente aí uns 80%. Não vou deixar dobrar, porque ele não pode crescer demais. Até porque modelos de pães, se você deixar ele crescer demais, acaba perdendo o modelo. Então, é interessante que ele cresça o suficiente para ele chegar ao resto do forno. Então, eu vou deixar ele crescer. A gente vai assar em uma temperatura de 180 graus. Aproximadamente, olha, por causa da banana, vai uns 35, 30, 35 minutos. Depende, lógico, que é do seu forno. Mas aí a gente vai deixar crescer. Vou assar e mostro para vocês o resultado final, tá? Aguenta aí. Lindo, né? Gente, não tem nem muito o que dizer, não. Olha só, a gente esperou esfriar um pouquinho o pão. Como ele cresceu a beça, até a bolinha deu uma descida, gente. Olha só que coisa mais linda. O cheiro, então, não tem muito o que dizer, não. Porque, olha, além dele ficar, olha, como ficou as laterais dele, olha. Gente, fica muito bonito. Realmente, é um pão muito bonito. Mas, gente, para saber mesmo se ele está gostoso, né? Vamos partir, né, meu anjo? Então, olha, dá até dó de cortar, né? Então, vamos partir ele aqui, ó. Somente mesmo para a gente ver como é que está. Gente, eu vou lembrar vocês também. Eu deixei até a nossa forma aqui embaixo para ela ficar mais fácil para a gente cortar. Eu estou usando a massa do pão de leite, tá? Eu nem falei, mas é a massa do pão de leite. Então, aqui, olha, vamos... Olha só, ele já espatifou todo. Tirando aqui a nossa fetinha. Só para a gente ver, olha, como é que ficou o nosso pão. Ah, meu Deus do céu, olha só. Gente do céu, que coisa mais linda. Hum, hum, hum. Meu Deus, olha só. Hum. Que coisa mais deliciosa. Hum. Nossa, eu vou ter que comer isso daqui depois, senão eu não vou poder falar agora. Aguenta aí que eu não just falo. A gente gostaria imensamente de agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, olha, se inscreve aí no nosso canal. Põe o joinha para a gente também. Acompanhe as nossas receitas. Manda sua fotinha lá para a gente, lá no WhatsApp, para a gente colocar um carinho de fã. Todo final de mês aí, a gente compartilhar com todos aí o carinho que a gente tem por vocês também. Então a gente passa a postilha também, se você se interessar, é uma forma de a gente ajudar vocês a ajudar a gente. Gente, olha, muito obrigado. Continuem passando de hoje e até a próxima.